Se um agressor nos golpear a face, qual seria, qual deveria ser a conduta do agredido? Então ele respondeu, apresentar-lhe a outra face, aquela que não foi atingida. O que é amar o inimigo? Amar o inimigo não é acolhê-lo na intimidade, pois isso nem Jesus fez. Amar o inimigo é não devolver o mal com o mal. O que você vai devolver? Onde você vai buscar? No cestinho do homem velho ou no cestinho do homem novo, que ainda não se explicitou? E Jesus, ele deixa uma orientação a fazer com que o homem novo se explicitasse. Por quê? Porque o homem velho, ele traz em seu bojo uma arma muito forte, que é a força dos maus hábitos. Para que o homem novo possa lutar de igual para igual, ele deve obter uma arma tão forte, tão eficiente, quanto a arma do homem das cavernas que ainda habita em nós, o homem primitivo. E é o homem vim para igual.